Vamos fazer o seguinte, então, primeira coisa, antes de mais nada, vamos sair do barco. Eu uso essa expressão às vezes, sair do barco, porque quando tu tá no barco, quando tu tá dentro do barco, tu não consegue olhar direito, é uma confusão, tá todo mundo falando, tá todo mundo fazendo alguma coisa dentro do barco. E aí tu tem que sair do barco, aí quando tu sai do barco, tu pode observar tudo que tá acontecendo no barco. Então, isso é uma metáfora da meditação. Seja bem-vinda, Di, estávamos te aguardando. O que ela fala? Então, esse é o ponto fundamental, que a gente realmente saia do barco. O que é o barco? O que é o barco? Tem várias maneiras de falar do barco. O barco pode ser a mente, o barco pode ser a vida, como a mente vê, o barco pode ser o mundo, pode ser todas essas coisas, porque, na verdade, é a mente que produz o mundo e produz a vida. Então, é necessário fazer aquele trabalho do sábio. Qual é o trabalho do sábio? A gente escuta tanto nas histórias e nos filmes. O sábio que subiu a montanha. Subiu a montanha. Olha lá. Vamos lá em cima. Aliás, Ramana, 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 quando se iluminou, subiu a montanha de Anurachala. Ficou lá, morando lá. Nunca mais desceu. Ficou lá. Todo o pessoal tinha que subir lá para ver ele, para ficar com ele. Ficou na montanha. Qual é essa metáfora maravilhosa da montanha? É sair do barco. É uma metáfora. É uma parábola. Sobe lá na montanha e da montanha tu observa toda a planície, todo o vale, tudo aquilo que está acontecendo. Do ponto de vista da mente existe uma confusão constante, mas do ponto de vista quando tu sobe o vale, quando tu sobe a montanha, perdão, então tu pode te enxergar. E tem uma dupla coisa ainda, além de tu poder te enxergar, tu está um pouquinho mais desapegado da mente, do mundo, da vida, de como as coisas estão funcionando. Quando o alto da montanha está um pouquinho mais distanciado, desenvolvido, não envolvido, desenvolvido. Por isso, desenvolvimento. É um não envolvimento. Esse é todo o segredo. Inclusive, eu estava falando com algumas pessoas a respeito das enchentes daqui, e eu estava dizendo, a única maneira de ajudar é te ajudando. Porque tu precisa estar no alto da montanha, tu precisa estar fora do barco. Se tu estiver no barco, tu não ajuda. Tu entra junto no sofrimento. Eu vejo várias pessoas que estão o tempo inteiro com o celular na mão, no Instagram, no Facebook, notícias ou na televisão, porque a mente, ela gosta disso. Ela se alimenta disso. A mente adora se alimentar de desgraça, de calamidade. Ela adora. Porque, de uma certa forma, quando as pessoas veem desgraça, elas sentem para elas, puxa, tem alguém pior que eu. A mente é isso. Então, eu estou falando para muitas pessoas, dá um tempinho, dá uma paradinha. Faz um hobby que tu goste. Se o teu hobby é meditação, ótimo. Um reiki. Dá uma caminhada. Vai cozinhar uma coisinha. Comer uma frutinha. Tem várias coisas para fazer que tu dá um tempo para o celular. E, nesse tempo, tu te rejuvenesce. Tu fica mais fresco. Para quê? Para poder, então, ajudar. Para poder, então, compartilhar da tua energia. Da forma como tu pode. Pode ser um dinheirinho ali no Pix. Pode ser umas roupas que tu vai levar até a prefeitura. Pode ser indo lá. É. Do teu jeitinho. Pode ser em casa, fazendo a tua meditação, exalando um pouquinho, compartilhando um pouco do teu ser, já que somos todos um. E essa energia, ela se esvai por todo o universo. Então, subir no alto da montanha é uma metáfora maravilhosa. Ou sair do barco. E eu trouxe isso, justamente, agora, no início, porque isso é o fundamento da meditação. E aí eu até faço a pergunta. Ninguém precisa responder, a não ser que queira. Quanto tempo tu passou hoje desapegado de ti mesmo? Quanto tempo tu passaste hoje desapegado do mundo? E apegado ao teu ser? Descultando do agora. Do agora que não pensa. Do agora que não tem história. O agora que não tem história. Quanto tempo? Às vezes tem gente que me pergunta Pô, eu faço meditação, mas a minha mente não me deixa. Tô sempre pensando. Mas meditação é todo dia. É tu fazer um pequeno intervalito de alguma coisa e lembrar de ti mesmo. E se perder em ti mesmo. Essa atenção tá voltada pra fora o tempo inteiro? Então, de vez em quando, uh! Às vezes ela voltar pra dentro. E dá uma descansada. Sente o teu coração. Sente o teu corpo. Observe os teus pensamentos. Que sentimentos estão acontecendo? E tudo isso, quando tu observa os sentimentos que estão acontecendo, quando tu observa os teus pensamentos, quando tu observa o teu corpo, esse que observa tá no presente. Esse que observa é o agora. Esse que observa é o espírito consciente. que nós já somos. Não vamos nos tornar isso. Não tem tempo pra esse espírito existir. Como é que a gente vai se tornar o espírito? A gente aprendeu tudo errado, né? Que a gente é um ser material e vai se tornar espiritual. Tudo errado. Tu já é o próprio espírito. Só que sonha. E é um simples humano. E o sonho é forte. É daqueles sonhos que a gente sonha de noite, assim, que a gente não acorda. Tá passando por um pesadelo e não acorda. Não acorda e continua sonhando. e não acorda. Uma hora tu acordas e respira fundo, assim, pá. Não acredito que era um sonho mesmo. Então, esse é o princípio básico. é preciso sair de si pra encontrar a si. Bacana isso. Sair do barco pra reconhecer-se como algo que não está envolvido com as coisas do barco. o espírito consciente não está envolvido com as mazelas mentais. Ah, mas a minha mente eu não consigo fazer isso. Eu não consigo me desprender. Não consegue se desprender porque o teu interesse ainda está muito forte do lado de fora. O teu interesse ainda está muito forte dentro do barco. tu está gostando das pessoas que estão dentro do barco. Os jantares, as músicas, dançar dentro do barco, namorar dentro do barco. É interessantíssimo, é maravilhoso, é bacana. só que tu pode te perder e esquecer que existe o lado de fora e ficar morando dentro do barco. Um barco não é feito pra morar, é feito pra transitar um pouquinho, depois tu sai e vai pra casa. Mas se tu morar dentro do barco, tu vai ter com certeza as consequências. E as consequências é uma misturança completa. com todas as agruras, sentimentos e pensamentos e confusões que há dentro do barco. A gente chama isso de vida, é a vida. Se tu te mistura com a vida, tu te torna a vida. Se tu te mistura com os pensamentos, tu te torna os pensamentos. Se tu te mistura com as emoções, tu te torna as emoções. O Osho dizia que observa a raiva. Mas se não há observação da raiva, tu te torna a raiva. Tu é a raiva. Se tu não consegue observar teus pensamentos, tu é os pensamentos. te torna a raiva. Tu te torna isso. O colchão é forte. Então, qual é a... qual é basicamente a grande saída? é preciso se aquietar? É preciso se aquietar. É preciso olhar pra dentro. e olhar pra dentro é começar a sair do barco. Olhar pra dentro é começar a subir a montanha. Pra poder olhar com mais clareza tudo que está acontecendo. e ao mesmo tempo que eu olho com clareza tudo que está acontecendo, eu me reconheço como não sendo aquilo. Na medida em que eu consigo observar os meus pensamentos, eu reconheço que eu estou separado deles. e que as histórias não fazem parte do espírito. As histórias fazem parte da mente. Elas não fazem parte do espírito consciente que tu és. Mas a ênfase está sempre na mente. todos os desejos precisam ser atendidos. Porque afinal nos disseram que os desejos são importantes. Tu precisa atender todos eles. Aí tu não consegue atender todos eles se sente culpado porque é impossível. Aí começa a perder energia. através da culpa, da raiva, da ansiedade. Depois que perde energia, tu busca um professor e diz assim, eu quero meditar, eu preciso meditar. aí tu não vai conseguir meditar. E tu está completamente sem energia. Então tu tem que começar a entender que ao mesmo tempo quando tu senta quieto, tu tem que cumprir alguns pré-requisitos. esses pré-requisitos é, na verdade, o que faz parte daquilo que nós chamamos de os ensinamentos dos sábios. Esses são os pré-requisitos. Existe algum pré-requisito para a meditação? Sim, a tua mente deve estar um pouquinho mais macia para te poder sentar. O teu investimento em todos os desejos, em todas as coisas que a mente diz que precisam acontecer ou que não precisam, tem que estar mais ameno. Por isso que tem que começar a entender a respeito de aceitação, de entrega, o que é que tu não está aceitando? Pergunta para a tua mente. O que é que tu não está aceitando? E observa isso. Quando tu começa a observar a tua não aceitação, tu te separa dela. Já não é mais tu que não aceita. é a mente que o Mestre te dá conta disso. Pelo menos isso que é uma uma grande sacada. E não é tu que não aceita. É a mente. Eu vou ler uma coisinha aqui do Oxo. Em primeiro lugar, a mente não existe como uma entidade. apenas pensamentos existem. Em segundo lugar, os pensamentos existem separados de ti. Não são ligados à tua natureza. eles vêm e vão. Tu permaneces. Tu persistes. Tu és como o céu. Nunca vem, nunca vai. Está sempre ali. As nuvens podem ir e vir. mesmo que tentasses agarrar-te a um pensamento, não poderias reter por muito tempo. Ele tem de ir. Tem seu próprio nascimento e morte. os pensamentos não são teus. Não te pertencem. Chegam como visitantes, hóspedes, mas não são o hospedeiro. Ok. Alguém tem alguma colocação para fazer até aqui? Antes da nossa meditação? Rafael não está aí, né? Hein, Elias? Está aí, mas nem parece que está, né? Pergunta, Rafael. Rapaz, para o outro mundo aqui agora. Eu acordei ele. Está cansado. Não? Não, é um trabalhador. Empresário, trabalhador. O cara não para nunca. Fui viajando nas suas palavras aqui, Nassif. Está escutando, Nassif? Estou escutando, sim. Estou escutando. Muito bem. Muito bem. Eu estou brincando com você, Rafael. Estou brincando com você. Eu também. Mas, assim, muito bem colocada essa questão do barco aí, ó. É muito fácil você entrar no barco e esquecer que você tem que sair do barco. E o interessante é que quando isso acontece, você esquece, parece que você não, você esquece que existe fora do barco. Exatamente. Exatamente. por isso que não basta simplesmente escolher um pequeno momento ali de 15 minutos para meditar. E é por isso que antigamente as pessoas tinham escola, escolas iniciáticas. Porque quando pertence a uma escola, quando tu ganha um nome novo, né, tudo isso são balacas, tudo isso são prescurete, mas que são super importantes. Porque quando tu ganha um nome novo, quando tu pertence a uma escola, quando tu tem um mestre, quando tu ganha um colar de contas, todas essas coisas, inclusive, talvez, uma roupa nova, uma roupa laranja, ou uma roupa vermelha, ou uma roupa branca que tu usa quando está na escola, todas essas coisas parecem superficiais, mas para que que existe isso? Isso existe. Para lembrar que tu sai do barco, né? Oi? Essas pequenas coisas são para te lembrar que tu tem um compromisso de sair do barco. Exatamente. 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 Ou seja, a tua vida, ela já se encontra, então, 70%, 80% comprometida com o sair do barco. Existe um comprometimento interno que, na verdade, é feito externamente, com o guru, com a escola, mas como não existe externo sem interno e tudo é a mesma coisa, tudo é junto? Qualquer compromisso externo reflete o interno. Quando tu põe uma roupa nova, reflete isso dentro de ti. Quando as pessoas mudam o rosto, isso reflete a identidade delas. O rosto é externo, mas aquilo reflete dentro. O externo e o interno são uma coisa só. Portanto, quando tu veste uma 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 vida, uma nova vida em prol de uma iniciação dentro da espiritualidade profunda, uma vida em nome em nome desse sair do barco ou desse subir a montanha, então as coisas começam a se tornar bem interessantes, porque aí qualquer coisa que aconteça na tua vida vai apoiar esse sair do barco, porque tu tem claro o que que tu quer. O problema todo é que nós não temos de forma clara o que a gente quer. De certa forma, eu estou falando da mente. A mente diz que quer uma coisa, mas na verdade ela não quer. A mente diz assim, ah, eu quero uma vida feliz, mas ela faz tudo para ter uma vida horrorosa, cheia de complicação, confuso. no fundo ela não quer. Ela quer uma outra coisa, em nome dessa outra coisa, ela diz para as pessoas, eu sou uma pessoa espiritual. Ela não é, ela é absolutamente mundana, todo o investimento dela está para fora, todo o investimento dela está em apego, em apego, em apego, em vontades absolutamente egoísticas. eu preciso disso, eu preciso daquilo, se não acontecer isso, eu morro, se não acontecer isso, eu fico infeliz, se não acontecer isso, se não acontecer isso, então, o ponto é realmente profundamente o que tu queres. Esse voto, ele tem que ser trazido à baila todo o dia, todo santo dia, todo santo dia, porque a mente, ela vai driblar isso, e vai te trazer milhões de outras histórias, desejos, desvontades, milhões, e é assim, ó, num estalar de dedos que tu vai esquecer da coisa mais importante, e a coisa mais importante é o essencial, e aí tu esquece do essencial e tu fica no superficial, e ficando no superficial, tu quer ser feliz, ficando no superficial, tu quer a beleza total que fala com os iluminados, como? É tão distante? O Osho disse uma vez, não procura a alegria, a felicidade, procura a verdade, primeiro, porque felicidade está todo mundo vendendo, tu pode ter um carro, tu vai ser feliz, o vendedor do carro está vendendo, se tu tiver um novo apartamento, tu vai ser feliz, a imobiliária está vendendo, e ela faz milhões de propagandas, bem interessantes até, se tu for viajar para Paris, para o Canadá, é tão lindo, tu vai ser feliz, mas entrar para dentro parece que parece que não não condiz com felicidade, para a mente, porque entrar para dentro vai na direção oposta, e a mente ainda está viciada nas felicidades, nas alegrias que o mundo oferece, não que elas não possam ser desfrutadas, desfrute-as, porém, quando elas não acontecem, não chore, desfruta também, desfruta o fato de poder simplesmente substituir aquilo por uma outra coisa de forma absolutamente criativa, ao invés de chorar as pitanga pelo destino, porque o destino não foi a favor daquilo que tu imaginava, quando o destino não for a favor daquilo que tu imagina, seja o criatinho, brinca de outra coisa, não deu certo por aqui, ok, tem tantas avenidas, tem tantas ruas para ir para aquele lugar, pega uma outra, pega uma outra via, por que que é só aquilo ali que vai te dar felicidade ou alegria, mesmo que seja momentânea? então, te diverte, mas o Osho dizia uma coisa muito interessante, ele dizia assim, ao mesmo tempo que tu te diverte, tu vai para fora para poder te divertir, que a tua atenção vai para fora, a tua atenção vai para fora, faz uma coisa, ao mesmo tempo que tu está fora, traz a atenção para dentro também, ao mesmo tempo, isso é uma arte, que se chama meditação, traz a tua atenção para dentro ao mesmo tempo que esteja no mundo, brincando no mundo, desejando, curtindo, namorando, tendo os teus, conquistando as tuas coisas, mas absolutamente consciente de si, consciente da tua divindade, consciente da consciência, então, ao mesmo tempo que a gente está olhando agora alguns para o celular, outros para o computador, nota, tu pode olhar para fora e ao mesmo tempo tu pode notar que tu está olhando, ó, esse segredo faz com que tu viva sem te perder, sem te perder, então, ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo, tu está dentro e fora do barco, porque se tu ficar só fora do barco, tu vai perder a brincadeira, Lila, brincadeira da vida, a alegria de celebrar a vida com olhos despertos, é o que muita gente faz, renega a vida, mas o Osho propõe as duas coisas, ele propõe uma coisa que ele chamou de Zorba, o Buda, Zorba, um homem comum, Buda, a consciência, viver de forma comum com consciência, Zorba, o Buda, ele diz, todo mundo é um Zorba, todo mundo é um Buda, a maioria das pessoas apenas investe mais no Zorba, comer, beber, se divertir, trabalhar, e esquece do Buda, o Buda não faz nada disso, o Buda só empresta luz para que isso seja feito, na medida que tu está consciente do Buda e disso, das duas coisas, todas as coisas externas se tornam sagradas, cheias de beleza, cheias de alegria, profundas, encantadas, então, o mundo não é para ser negado, o mundo é para ser vivido com olhos de essência, com os olhos do Buda que tu és, sem esse olhar, o mundo fica absolutamente comum, barato, sem graça, como todo mundo fala, como todo mundo diz, o mundo é um tédio, ele é um tédio sob o olhar da mente, e eu concordo, sob o olhar da mente, o mundo é um tédio, o mundo não faz nenhum sentido, o mundo só se torna significativo quando o Buda está olhando, quando o teu Buda interior está olhando, então, tu vai tentar de toda maneira através da mente tornar a tua vida feliz, alegre, satisfeita, cheia de, e quando tu está conseguindo fazer tudo, parece que vira tudo, ué, ué, o que aconteceu? O que aconteceu com toda aquela minha alegria? Parece que se esvaziou, esses dias veio um amigo meu, e me disse, ô, Nassib, tu nem imagina, a gente não se fala há um certo tempo, né? Eu digo, é, é verdade, faz anos. Cara, eu tive algumas experiências espirituais muito profundas, muito profundas, em que havia só êxtase e durante muito tempo ficou aquilo, eu vivi em alegria, aí eu já, já entendi tudo, né? Aí eu perguntei para ele assim, tá aí, persistiu? Isso continuou? Aí ele disse assim, pato, nem imagina a perrenga que eu estou vivendo agora, eu estou vivendo tudo ao contrário, minha vida está um horror, está difícil, tá, eu queria conversar com alguém que tivesse passado por isso, eu digo, é assim, picos e vales, quanto mais alta uma árvore vai, mais profundas são as suas raízes, quanto mais experiências profundas de alegria, mais profundo tu vai também no outro lado, todo buscador tem que saber disso, não é uma caída, é uma lei, é simplesmente uma lei, é uma lei da energia positiva e da negativa, eles estão sempre tentando se equilibrar, se um sobe muito, o outro tem que se igualar, esse aqui sobe, esse aqui se iguala também, essas são leis da mente, essas são leis da mente, meditação, está apontando para algo além da mente, para uma felicidade, e não é felicidade, é uma bem-aventurança, e para te atingir essa bem-aventurança, tem que parar de te importar com coisas que tu te importas, mas isso é muito difícil, a gente passa por certas coisas, é, é muito difícil, por isso que poucos obtêm, por isso que aquele que quer a real felicidade, precisa estar atento, vigilante, acordado, o dia inteiro, porque se não, não acontece, se torna muito difícil, se torna muito distante, um investimento, 90% dentro do barco, e sair para fora 10%, não tem como, então, tu tem que te observar, como é que está o teu caminho, tu tem que te observar, o que que te faz bem, o que que te aprofunda, o que que faz tu entrar para dentro, qual é a tua técnica, qual é o teu jeito, qual é o teu exercício, qual é a tua sabedoria, quais são as palavras que te deixam, que te levam para dentro, quais são os mestres, professores, gurus, que te levam para dentro, e cria, cria uma disciplina, é a disciplina de entrar para dentro, é a disciplina de sair do barco, é a disciplina de aprender devagarinho, a estar no mundo, sem ser do mundo, né, estar no mundo, sem ser do mundo, o Buda, está no mundo, mas ele não é do mundo, o Buda, está onde tu estiver, a tua essência, está onde tu estiver, tu pode estar consciente, ou não, se tu estiver consciente, melhor, então tu está consciente, do Buda, tu está consciente, da consciência, e todo esse, é o trabalho, da meditação, estar consciente, do Buda, estar consciente, da vigilância, dessa vigilância, constante, que nós somos, presente, aqui e agora, sem nenhuma história, totalmente aberto, a qualquer coisa, que aconteça, 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 é necessário, estar aberto, absolutamente, centrado, para que tu, realmente, veja, que tu sobrevive, a qualquer coisa, que te aconteça, nada, pode, verdadeiramente, abalar, o ser, que tu é, e a vida, e a vida, a vida, inúmeras lições, para isso, ela tem, um baralho, de cartas, de lições, de exercícios, para isso, ela é muito, versátil, quando tu pensa, que acabou, ela, por que, por que, que tem tanto sofrimento, ou por que, que tem tanto desafio, porque, é exatamente, dessa maneira, que tu cresce, é dessa maneira, que tu cria consciência, senão, tu adormece, e sonha, pela eternidade, o único motivo, do sofrimento, é despertar, não tem nenhum outro motivo, despertar, acordar, da inconsciência, de pensar, de fazer coisas, e sentir coisas, sem se dar conta, sem estar, côncio, consciente, alerta, presente, daquilo que está falando, daquilo que está ouvindo, daquilo que está sentindo, fazendo, côncio, ok, então, nesses pequenos momentos aqui, nós todos, devemos, nos posicionar, exatamente nesse ponto, pode, durante, esse encontro, todas as terças, é possível, ficar completamente, atento, alerta, e vigilante, e esse é um grande passo, porque tem gente, que não consegue, tem gente, que mesmo, quando a gente está falando, tudo que a gente está falando, ainda está pensando, outras coisas, ou está roendo a unha, fazendo alguma outra coisa, a pessoa não está 100% aqui, ela está, meia boca, é, 60, 70%, não está 100%, mas só vale 100%, porque aí se torna uma meditação, e cada pequena meditação, te leva a uma outra, isso é que é legal, se tu tem uma forte energia, essa energia, te leva, para uma outra energia, semelhante, então aproveita, toda terça, para ficar totalmente presente, porque tudo que a gente está falando aqui, só tem um fundamento, agora, 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 nos remeter a um, a um espaço, onde a gente pode derreter, derreter o que, derreter todo o conteúdo, derreter as histórias, derreter quem nós pensamos que nós somos, derreter as ideias que nós temos a respeito de nós, derreter os planejamentos, tudo isso, tudo isso não vale um ovo frito, não vale nada, do ponto de vista do Buda, não vale nada, do ponto de vista da felicidade, da bem-aventurança, não vale nada, do ponto de vista da mente, vale, tem o seu grau de validade, a mente valida essas coisas, ela acha importante, mas o teu espírito, consciente, não está se importando com isso, teu espírito consciente, só está se importando, com ele mesmo, e é esse momento, agora, sem nenhuma história, um ponto zero, consciente, aberto, flexível, inteligente, relaxado, e que simplesmente não se importa. Pode falar. Mestre, eu tive um sonho, tem a ver com isso, e era tão real, tão real, que nem parecia sonho, parecia uma outra vida, assim, e lá, eu estava me auto-investigando, estava olhando para dentro, no sonho, e de repente eu acordei, no que eu acordei, eu continuei a auto-investigação, e é muito interessante, porque quem olha, não está lá e nem aqui, não faz parte do mundo, enquanto isso, a mente cria não só o mundo, como o personagem que estava lá, e o que passou a estar aqui. Exatamente, é um sonho dentro do sonho. E acaba tudo, acaba, acaba, já começou outro, e aquele eu não existe mais, aquele personagem que queria tais coisas, inclusive melhoramento, acabou. Só uma fatiada, assim, e aquele que estava se auto-investigando, continua. É. De uma de uma viagem para outra, vamos dizer assim, sem qualquer envolvimento. Nesse desenvolvimento, você estava falando aí. Isso aí. muito bom, não é? É exatamente por isso que os mestres dizem que tudo é sonho, é uma maneira de dizer. Tudo é sonho, significa maia. Parece que é isso, mas não é isso. Parece que tu é absolutamente um ser humano, mas tu é o próprio divino. Parece. Parece. esse é o sonho. O mais difícil dentro dessa caminhada é aceitar as polaridades, porque a mente quer ser feliz. Esse é o grande problema. Tu quer estar sempre feliz. A mente quer estar sempre feliz. Mas se não for para te ser sempre feliz agora, então, tu não vai ser sempre feliz agora. Tu vai ser de vez em quando feliz, de vez em quando infeliz. Fifty-fifty, sim. E isso já está muito bom. Observa isso. Porque se tu só for infeliz, tem problema. Se tu só for feliz, também tem algum problema, porque não pode. Não pode acontecer. Tem que ser meio a meio. Enquanto estiver acontecendo o meio a meio, observe. Esteja consciente de ti mesmo e do meio a meio. Essa consciência é uma profunda aceitação do meio a meio. de que isso existe nesse instante da tua peregrinação para ser assim, desse jeito. Não para ser de um outro jeito. Confia na tua experiência. É desse jeito. Confia nela. Observa a tua experiência. Quando eu digo observa a tua experiência, eu digo entra com o teu coração nessa tua experiência. Um coração que se entrega, um coração aceitativo, amoroso, nessa experiência que está sendo vivida. Essa experiência que está sendo vivida agora, na tua vida, é a mais importante experiência que existe na tua vida. Engraçado que a mente diz o contrário, né? Ela diz que a próxima experiência vai ser a melhor. Uma outra. A que a mente quer. A que a mente vai produzir. Nunca a que está acontecendo naturalmente. Não. A melhor experiência é a que tu está passando agora. Porque ela é que vai te despertar nesse exato momento se tu realmente tiver centramento, consciência de não mandar isso embora. De não rejeitar isso. E aí tu começa a compreender. Pela não rejeição, pela não aceitação, o natural que começa a acontecer é tu começar a mastigar o que está acontecendo. A experiência que está acontecendo. E quando tu vai mastigando essa experiência, ela vai sumindo, tu vai assimilando ela e quem sobra? Quem sobra no fim? Tu, a consciência. O espírito consciente que tu és. então olha a importância de tu mastigar a experiência. De tu viver totalmente a experiência e não negá-la. Sutilmente negá-la. De alguma forma negá-la. 1% de negação já é uma negação. Então tem que haver 100% de aceitação dessa experiência. Então tu começa a mastigar ela e verdadeiramente tu começa a torná-la parte do teu próprio ser. tu engole ela, ela se torna parte de ti e aquilo que sobra é a tua própria essência que não pode ser digerida porque não precisa. Mas nós não fazemos isso. Nós negamos experiências ruins e só queremos experiências boas. Então eu vou dizer de novo, aceita essas duas coisas porque é exatamente isso que é. Um dia de repente de um instante de uma hora para outra pá tu desperta para um nível muito mais profundo. Mas não é assim negando uma coisa e querendo só o positivo. Não. É aceitando essas experiências todas e digerindo elas dentro de ti. Isso é muito importante. e isso sim nos leva a uma maturidade espiritual. E isso de uma certa forma difere das espiritualidades primárias onde a tua vida tem que ser sempre uma maravilha. Perfeita. Isso aí é um sonho que as pessoas colocam. É a mente colocando. É a mente viajando. É a mente querendo uma coisa que não existe neste momento. neste momento cada um de nós tudo é o Buda e o Buda neste momento está experienciando este corpo com esses pensamentos e etc. Por que não aceitar isso? Com o máximo de amor e de carinho. Ah, porque tem experiências difíceis. É. Mas é aí é justamente nesse ponto que os sábios vêm nos trazer as dicas maravilhosas de sabedoria. E é. Aceita tudo. E aprende a crescer com cada experiência. Porque que nenhuma experiência te mata. Em essência não tem nenhuma morte com nenhuma experiência. Nem a própria morte te mata. Fala, Rafael. Nacib, me veio aqui uma questão. Te veio, é. É. Para a gente, para mim, no caso, nessa minha auto-investigação, o que que eu posso definir de fato, verdadeiramente? O que é o fora e o que é o dentro? Uma vez que tudo, inclusive as sensações, ela acontece no dentro, né? As sensações físicas, aparece que é fora, mas elas acontecem dentro também. O que que eu posso, como eu posso definir o fora e o dentro de forma verdadeira? tudo aquilo que tu pode observar é fora. Quem observa é o dentro. A única coisa que está dentro é a testemunha, é o espírito consciente. Tudo mais está fora. A mente está fora, os pensamentos estão fora, as emoções estão fora, o mundo está fora, as pessoas estão fora, a parede está fora, a casa está fora, o planeta está fora, tudo está fora. Por que que está fora? Porque tudo isso tu pode observar. Se tu fecha os olhos, tu pode observar o que tu está pensando, se tu abre os olhos, tu pode observar o que tu está sentindo. Pô, estou me sentindo apertado hoje, estou me sentindo com raiva, raiva está fora. Porque não é a raiva que está observando a raiva, é tu como testemunha que está observando a raiva, é tu como consciência que está observando a raiva, então tu está separado da raiva, descansa em ti mesmo e a raiva vai embora, descansa no silêncio que tu é e a raiva vai embora, por isso. Então a única coisa que está dentro, verdadeiramente dentro, e o único dentro que existe, é aquilo que tu é, aquilo que nós somos. Legal, ficou claro. por isso que as definições começam a mudar com essa com essa profundidade de olhar, né? Porque a gente aprende que uma coisa está dentro de nós, dentro da pele, parece, dentro da cabeça, e as coisas estão fora, fora da nossa pele, então tu diz que aquilo que está fora é que está fora da tua pele, certo? Mas onde é que estão teus pensamentos, tu tem certeza que eles estão dentro da cabeça, tu já olhou, já verificou, alguém já verificou, alguém abriu o cérebro e disse, ah, está ali, olha o pensamento, está ali, alguém verificou isso, ninguém verificou, nenhum pensamento falou contigo, né? Até hoje, ele não fala contigo, ele é uma energia que aparece, sim, e tu pode estar consciente dele ou completamente encapsulado nele, ou seja, inconsciente de que está encapsulado nele, ou tu pode estar consciente que ele está acontecendo, a chance de ele desaparecer quando está consciente de que ele está acontecendo é bem grande, então, não se cai esse dentro seu do dentro desaparece e aí só sobra um dentro que é a consciência observadora Krishna o pensamento é como se fosse uma frequência então que a gente que está exatamente, perfeito isso exatamente é um dos corpos tem um corpo que é o corpo emocional tem outro corpo que é o corpo mental e tudo isso faz parte desse aparato que a gente chama de humano e esse aparato simplesmente não tem consciência em si é tu que está consciente do aparato pode estar ali sei lá um milhão de pensamentos e tu captar 40 tu te conectar com só 40 pensamentos dos milhões sim sim tu está consciente tu consegue perceber ele com certeza e quando tu não está pode ter um monte ali que tu nem sabe que eles estão ali né na tua confusão mental agora eu te entendi é verdade na inconsciência isso mesmo na inconsciência tem milhões de pensamentos te arrastando para várias atividades que nem tu te dá conta isso isso tu nem sabe que na verdade esses pensamentos estão te levando a fazer isso e aquilo e aquele outro né essa esse é o viver de muita gente né fala o que não quer falar faz o que não quer fazer depois se dá conta do que fez ou nem se dá conta é um estilo de vida na escuridão isso aí isso aí por isso que essa chave né dá um barulhinho aí não sei de quem é mas essa chave de se tornar alerta consciente é o ponto sempre aliás se nós fôssemos se nós morássemos numa mesma comunidade ao invés ao invés da gente dizer assim oi tudo bem seria melhor a gente dizer assim oi tu tá consciente seria bem legal né todo mundo se ajudaria porque dizer oi tudo bem é uma bobagem às vezes tu não tá bem tudo bem tudo joia tudo bem e agora dizer pro outro assim pô e aí tudo bem tu tá consciente tu não tá afirmando nada tu não tá dizendo nada tu tá perguntando tu tá ajudando o outro a se dar conta no mesmo no mesmo momento que tu faz uma pergunta dessa como eu faço aqui tu tá consciente exatamente no momento tu já fica consciente não tem nenhum intervalo tu tá consciente como que poderia não estar ó tá consciente desse momento né quem é que vai dizer não 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 tô consciente desse momento ué como pode então na medida em que tu diz yes sim estou consciente tu abre essa cortina de novo de novo e de novo por isso aquela perguntinha quem sou eu muitas vezes pra algumas pessoas ela é super importante porque é isso quem sou eu eu sou a consciência brilhando todo o tempo é isso que o quem sou eu revela eu sou o silêncio brilhando silêncio consciente brilhando o tempo inteiro o silêncio consciente me mostrando essa experiência aqui agora eu sou o silêncio eu sou o espaço eu sou o espaço consciente e esse corpo tá dentro do espaço esse corpo tá dentro de quem eu sou pega essa esse corpo está dentro de quem eu sou não tem nada dentro desse corpo tua alma dentro desse corpo é o contrário esse corpo tá dentro da tua alma a alma significa consciência significa um espaço onde tudo está dentro teus pensamentos teu corpo todas as tuas ideias de vida tudo isso tá dentro da consciência quem sou eu esse espaço consciente sempre aqui agora fala Cris é como se tu fosse o vácuo galáctico galáctico aquele aquele vácuo ali infinito e o teu corpo fosse um astronauta ali flutuando né é é por aí é uma outra metáfora é isso mesmo o corpo é pequenininho é tipo só faz parte olha pequenininho é até uma maneira bondosa de dizer ele é praticamente nada é ele só tá ali acompanhando flutuando ali exatamente ele tá desfilando ele faz parte do ornamento apenas isso entende como as nuvens são ornamentos do céu esse corpo é um ornamento da consciência é uma nuvem tanto que tá sempre diferente né Krishna sempre mudando sempre uma outra coisa sempre em uma fase o que a gente pensa o que a gente sempre mudando graças a Deus evoluindo tudo tudo mudando é uma nuvenzinha é uma nuvem é uma nuvem então justamente quando tu quiser ver a tua identidade não traça a tua identidade como nuvem traça a tua identidade como céu tu é o céu tu é o espaço e é por isso como que tu pode quando a nuvem vai embora como que tu pode morrer quando o corpo vai embora como que tu pode morrer tá compreendendo? sim entendo perfeitamente que nem tu falou ali nem a morte nem a morte te mata nem a morte te mata porque como é que né se é a nuvem que tá morrendo só que tu tava identificado identificada como nuvem tu te chama nuvem nuvem Krishna nuvem Nassib nuvem Marcos tem várias nuvens e aí tu te identifica com a nuvem eu sou uma nuvem aí quando a nuvem vem embora tu pensa que tu move mas tu nunca foi a nuvem tu sempre foi o céu o céu é a própria observação o céu é a própria testemunha que cria que dá vida que dá testemunho a existência da nuvem a consciência é uma testemunha da existência do corpo se não tem essa testemunha não tem corpo o corpo é totalmente dependente da consciência para existir a mente é totalmente dependente da consciência para existir olha que lindo tudo isso o corpo e a mente são dependentes a consciência não é dependente de nada a consciência é eterna corpo e mente são finitos acontecem dentro da consciência e desacontecem dentro da consciência e a consciência permanece agora olha só o que que essa visão te dá de presente não te dá uma uma leveza uma alegria não dá não dá nem pra falar pra ninguém porque tem que tem que compreender como é que tu vai falar isso isso é só pra ti só pra ti é uma compreensão que tem que ser guardada no coração e fazer ela desabrochar aos poucos porque se tu começar a olhar tudo desse ponto de vista olha só como é que se desanda o negócio quem tu pensa que tu é tu não é é incrível é incrível é incrível se há uma compreensão um pouquinho mais próxima disso que nós somos é naturalmente quando há uma compreensão quando a mente começa a compreender um pouquinho esse espaço todo não tem como não dar uma relaxada porque o que que importa no fim no fim tu não precisa pensar no que que te importa porque estar aqui agora já é o suficiente e fazer o que tem que ser feito aqui e agora já é o suficiente se te perderes alcançarás se te agarrares a ti mesmo perder-te-ás se morreres renascerás se puderes apagar-te completamente tornar-te-ás eterno tornar-te-ás a própria eternidade Jesus disse isso se te perderes alcançarás perder quem? mas se te agarrares a ti mesmo irás te perder se morreres renascerás depois da cruz crucificação vem a ressurreição isso é uma metáfora a cruz muitas vezes é simplesmente a aceitação completa da vida aquilo que eu estava falando antes a aceitação completa das polaridades das subidas e das descidas dos picos e dos vales da vida a aceitação completa a vivência completa com total consciência dos picos e dos vales daquilo que te crucifica daquilo que te mata muitas vezes te faz ressuscitar se puderes te apagar completamente te apagar completamente pode ser substituído por se tu confiar completamente em absolutamente o que quer que seja e tu está completamente amparado pelo fluxo do teu despertar pelo fluxo da vida tu está amparado pelo fluxo da vida então te apagar na verdade não é te apagar é acender verdadeiramente aquilo que tu é porque tu está dando então atenção para dentro e não atenção para fora é alguém quer dizer alguma coisa se não eu continuo aqui ah tá oi estar extremamente chocada com o que está acontecendo agora eu estou isso é um pico um pico de energia encapsulado ou é ou é ou é um caminho do coração eu não te entendi muito bem elabora melhor aí para nós vamos ver porque tu falaste dos picos né que isso está sempre oscilando isso e eu entendo que esse trabalho que a gente faz de autoconhecimento nos leva a observar isso estar consciente é observar isso e não negar que isso aconteça está acontecendo uma tristeza um sentimento de até vou dizer assim puxa é muito triste como pode acontecer isso sim e na verdade isso é um pico então né um pico de energia isso é o que está acontecendo a gente não eu não diria que é um pico é um vale eu usei esses termos para uma outra coisa mas eu diria que isso é simplesmente uma experiência a gente não precisa nem catalogar de pico ou de vale quando a gente vai em direção a testemunha a gente pode simplesmente dizer isso é uma experiência eu não sei o que que é isso eu sei que é uma experiência né e aí tu sente o que que essa experiência está acontecendo o que que ela está te proporcionando né o que que está acontecendo com o teu corpo o que que está acontecendo com a mente né é uma experiência que está acontecendo entrar para dentro dessa experiência de uma forma a que tu possa estar dentro dela sem esquecê-la sem negá-la mas ao mesmo tempo lembra aquilo que eu falei no início estar dentro e estar fora ao mesmo tempo então tu está observando a tua tristeza mas tu está separadinha da tua tristeza está observando a tristeza mas tu não entra completamente dentro dela então de certa forma tu sofre sim a mente sofre né mas quando a mente sofre e tu ao mesmo tempo conserva a consciência que está observando esse sofrimento tu pode ajudar tu pode ser um benefício dentro do mundo tu pode ser um pico de energia dentro do mundo por ter essas duas esses dois pontos então não é nem simplesmente estar observando quando a gente olha só quando a gente só observa a tristeza olha como isso é sutil nos é dito para observar a tristeza mas quando tu só faz isso de observar a tristeza é muito fácil de tu entrar para dentro do barco e ficar dentro do barco observando a tristeza entendeu tu te identificou completamente com a tristeza aí tu está dentro do barco dizendo para ti mesmo eu estou observando a tristeza né outra coisa é tu observar a tua tristeza mas tu está fora para isso para isso eu digo meditação meditação é a arte de aprender a fazer esse binômio de estar não negando a experiência não negando a experiência e ao mesmo tempo aprender a estar separado da experiência que aquilo que nós somos não se identifica de verdade não se torna completamente a experiência esse é todo o truque estar no mundo mas não ser do mundo certo Rô? certo é por aí Krishna até porque se tu deixar ficar ali na tristeza e ficar e ficar e não sair tu vai gerar um outro um outro um outro estado né vai gerar um estado depressivo até aí alguém vai ter que te salvar é exatamente é sentir a emoção mas não permanecer na emoção né exatamente é uma arte é uma grande arte é a maior das artes mas isso chama-se meditação o problema é ficar ali permanecer né exatamente isso mesmo isso mesmo tem algo aqui muito interessante quanto a essa coisa da identificação que eu queria falar do Osho e pra gente ir se encaminhando pro final do nosso encontro hoje que diz assim ó quando te identificas com alguma coisa você perde a alma perde o centro perde a consciência perde a consciência no sentido fica sonhando tu nunca perde a consciência que tu é mas tu pode sonhar que tu é alguma outra coisa essa é a significação de perderes tua alma no mundo tu te tornaste identificado com milhões de coisas e uma parte de ti tornou-se a própria coisa a identificação traz um estado de sono hipnótico se choras identificas-te com o choro não há ninguém observando não há ninguém vendo isso fica alerta e consciente estás perdido no choro agora tu próprio és as lágrimas nos olhos inchados e vermelhos e teu coração está em crise professores como o mestre Gurja quando dizem que não te tornes identificado eles dizem chora nada há de errado nisso mas fica de lado e observa não te identifiques será uma experiência maravilhosa se puder ficar de lado chora deixa todo o corpo chorar deixa as lágrimas fluírem não a suprima porque a supressão a repressão não ajuda ninguém mas fica de lado e observa isso pode ser conseguido porque teu ser íntimo é uma testemunha nunca é ele que está agindo sempre que pensas que ele é o dono da ação te identificas ele jamais é o dono de qualquer ação andas por toda a terra mas o teu ser íntimo não dá um só passo podes sonhar milhões de sonhos mas teu ser íntimo jamais terá qualquer sonho todos os movimentos são superficiais bem na profundidade de teu ser não há movimentos todos os movimentos permanecem na periferia tal como uma roda que se move sem que em seu centro algo se move o centro mantém-se tal como é e ao redor do centro a roda se move lembra-te do centro observa teu comportamento tuas ações tuas identificações e uma distância será criada aos poucos passa a existir uma distância o observador e aquele que age tornam-se dois podes ver a ti mesmo rindo podes ver te chorando podes ver te caminhando comendo fazendo amor podes agir de mil maneiras tudo pode se movimentar mas tu permaneces como observador puxo ok acho que é o bastante por hoje por hoje né tchau Obrigado.